E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje para tirar uma dúvida de um dos nossos inscritos aí no canal Azulejista, pessoal, sobre o uso de niveladores de piso em porcelanato. Esse inscrito ele estava com uma dúvida, pessoal, porque ele estava usando o nivelador e a junta estava abrindo. E por que isso acontece? Isso acontece devido à técnica. A técnica que você usa diz muito a respeito do trabalho que você executa. Então, hoje nessa dica eu vou dar a dica que eu dou lá no curso azulejista.com.br de como usar nivelador da maneira correta. Então, se você quer saber como usar nivelador da maneira correta sem abrir a junta, é só me esperar depois da vinheta. Voltamos, pessoal, para explicar para vocês sobre a técnica correta de como usar o nivelador de piso em porcelanato para que a junta não abra, que a junta fique certinha mesmo. Para isso tem uma técnica. Todo tipo de acabamento que você vai fazer, dependendo da técnica que você executa, ela dá um resultado. Se você executar com a técnica correta, o resultado vai ser melhor. Se você executar com uma técnica incorreta, o resultado não vai ser tão bom. É isso que anda acontecendo com muita gente que tenta usar o nivelador, pessoal, da maneira errada e acaba abrindo a junta e o pessoal acha que o problema é do produto. O problema não é do produto, pessoal. O problema é da técnica que você está usando. Então, nesse vídeo eu vou explicar para você a maneira correta de você usar nivelador para que a junta não abra. Eu vou abaixar a câmera aqui para ficar na altura desse piso aqui. Nós vamos colocar um piso do lado do outro aqui. E vou explicar para você como você vai usar a junta. Lembrando para vocês que nós estamos usando aqui, pessoal, nessa apresentação o porcelanato em out. Porcelanato em out, que eu vou fazer uma execução de um serviço com ele. Então, eu tenho umas caixas dele aqui em casa. Estou fazendo alguns vídeos tutoriais com ele aqui. E, pessoal, nós estamos usando também, nessa apresentação, os niveladores que eu costumo usar, que é o nivelador Nivela Piso da Moody Plus. Beleza, galera? Vou baixar a câmera aqui agora para vocês entenderem o que eu estou dizendo sobre técnica correta ou incorreta. Bom, pessoal, então vamos lá. Nessa simulação aqui, esse piso está assentado, já passou a argamassa, já compactou, ele já aderiu ao chão, então ele está compactado, ele já está pronto. Eu vou colocar essa próxima peça aqui. O que você tem que fazer? Passa a argamassa, como você já está acostumado, coloca os clips nos dois cantos, vem com outro porcelanato, encaixou. Perceba que ao encaixar, a junta dele aqui, pessoal, vou tentar chegar o máximo possível aqui, a junta dele aqui está certinha, está exatamente como a descrição do produto. Agora, o que é o problema? Onde começa a técnica errada, pessoal? Onde que a técnica... Onde que a técnica da colocação do clipe fica errada? É exatamente aqui, vou explicar para vocês, vou baixar aqui de novo, vou explicar para vocês. Se essa peça está colocada e essa aqui é a nova peça, de que lado tem que ficar o clipe? Daqui para lá ou de lá para cá? Se você colocar o clipe daqui para cá, o que vai acontecer? Como aqui, logo após a segunda peça, não tem nada, sempre que você forçar o clipe para cá, esse piso vai correr para cá e vai aumentar essa junta. Então, pessoal, a técnica correta qual é? O clipe ou a cunha, ela tem que sempre ficar voltada para o lado da peça que já estava sentada. Então, essa peça aqui não tem nada impedindo que ela corra de lado, essa que já está sentada, então a cunha tem que ir desse lado, você tem que fazer força para lá. Quanto mais força você forçar esse piso para lá, mais a junta fecha. Se você fizer força no sentido contrário, a junta abre. Então, a técnica, apesar de simples, é o que faz a diferença. Se você forçar a peça para o sentido em que ela não tem nada que impeça o avanço dela, a junta vai abrir. Se você forçar a peça nova contra a peça que já estava sentada, a tendência é a junta fechar. Ok? Outro detalhe, pessoal, é a respeito da parede. Vamos simular que essa peça esteja na parede. Ok? Na simulação em que essa peça está na parede, acontece a mesma coisa. Ok? Você vai fazer isso aqui, certo? Você assentou lá a argamassa, depois a argamassa. Você colocou a argamassa, né? E aí você vai assentar essa segunda peça aqui, certo? A cunha, ela tem que vir para cima ou para baixo. Se você colocar a cunha fazendo força para cima, como a segunda peça não tem uma terceira peça em cima, não tem nada que impeça aquela corra, se você forçar para cima, ela vai abrir a junta. Como essa peça já está assentada, se você fizer a força com a cunha para baixo, essa peça vai ser forçada a descer no encontro dessa, dessa forma a junta vai ficar sempre fechada. Se você fizer força contrária no espaço em que a peça tem onde correr, é claro que a junta vai abrir. Beleza, pessoal? Então essa é a dica, pessoal, em colaboração aqui com porcelanatos em out, e niveladores nivela-piso. Para você que vai fazer assentamento de qualquer tipo de porcelanato, quer seja um em out ou qualquer outra marca, com niveladores tipo cunha, sempre faça força no sentido da peça que já estava assentada para que a junta feche e a junta não abra. Beleza, pessoal? Peço para vocês aí desculpas pelo barulho. Eu estou, como vocês já sabem, essa semana eu estou de folga, estou fazendo uma pausinha aí estava com uma obra grande, terminamos, vamos começar uma nova obra. Então estou fazendo alguns tutoriais na minha casa mesmo, então o barulho que vocês escutam aqui é o barulho comum, tá? E o importante é focalizar aí nas dicas que nós estamos passando para vocês. Essa dica especificamente, pessoal, de como usar o nivelador, tem lá no cursooslegista.net aulas explicativas de 30 a 40 minutos, só sobre como usar niveladores da maneira correta. Então se você quer aprender para fazer o seu próprio trabalho, se você já trabalha na construção, quer saber todos os segredos da minha profissão, da nossa profissão de azulejista, é só entrar no meu curso. Fala aí comigo, pessoal, na descrição aí tem o meu zap também, se você tiver dúvidas sobre como o curso funciona, é só entrar em contato comigo. Beleza? Mais uma vez agradecemos, curta ou compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Fui!